O Peru foi descoberto em 1492, quando o Colombo chegou aqui. Em 1554, o Peru já tinha a sua primeira universidade. O Brasil foi descoberto oito anos depois. A primeira universidade brasileira foi 1920, ou seja, nós demoramos 420 anos para fazer a primeira universidade. Por quê? Porque os filhos do rico iam estudar na França, nos Estados Unidos, eles estudavam. E como era uma sociedade escravista, para que que negro precisa aprender, índio precisa aprender e pobre precisa aprender? Não. Esse país até 1930 só podia votar quem tivesse terra, quem tivesse dinheiro, sabe? Mesmo que o cara não produzisse nada, se ele tivesse muita terra, ele virava conde, virava duque.